Bom dia Itapipoca, estou aqui com a doutora Vanessa, fenômeno da Itapoca, uma das melhores dentistas que eu conheço que eu só faço tratamento com ela e agora nós estamos aqui com ele, Manel Lisboa veio fazer aqui um orçamento aqui, porque a doutora vai fazer um preço bom, porque é o melhor preço da Itapoca hoje é a clínica, vem sorrir, a doutora Vanessa é o fenômeno de Itapoca aí é ele, Manel Lisboa aqui com a doutora Vanessa, galera de Itapoca, quer pegar uma doutora boa, mão de fada você não sente nada para extrair o dente, para abdurar, venha fazer todos os seus tratamentos aqui com a doutora Vanessa essa eu recomendo, essa eu recomendo, barrigudo lá oficial, recomendo aqui a doutora Vanessa, sucesso em Itapoca na clínica vem sorrir vamos lá gente, espero cada um de vocês, viu, feliz ano novo, tchau tchau, e o Manelzão está aqui ó, para a doutora Vanessa, feliz ano novo para todos os clientes da clínica vem sorrir, Itapoca, estamos juntos misturados vamos ficar bonitos, se Deus quiser pronto, já está ficando, para a doutora Vanessa, todos saem com um sorriso perfeito, é show papai, estamos juntos misturados, bom dia a todos